Olá, meus queridões, tudo bem? É um prazer tê-los comigo novamente para mais uma apresentação dos meus alunos aqui do Lorde Musical. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e agora sim, vem comigo, vem para a apresentação! Em dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a som, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a som, é pra lá que eu vou.